Eu sei quem sou, sei que onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, gemina, copa bonita Eu sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não demorou Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem me colocou